Iniciando gravação Iniciando gravação Loren Diego, marca aí, marca aí Pode marcar, pode marcar Marca aí, Renato, sua vez Quem mora no Tupac, marque Claymore preparada Então vai Muito bem, soldado, marque um ponto pra sua equipe Evitem o gasto, vão pra zona segura Abre o paraquedas aqui, já pra ir Até agora não quero ninguém aqui Merda, tô na mira deles Ah, cuzão Em cima do lado de fora Mano, eu ia te dar um tiro de bairro Olha o tanto dinheiro que já tem, ó Finaliza aqui, Renato, finaliza aqui perto de mim, ó Finaliza, finaliza Mano, eu deixei uma C4 no helicóptero pra explodir aqui Eu vi a hora que você caiu, aí eu vi que você caiu perto do helicóptero Sim, eu tentei pegar a bazuca pra explodir o cara, mas não deu tempo Boa Voltou Tá caindo aqui, ó Arrombado 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 Nossa, caiu tudo na laje, tudo na laje É, eu tô tomando aqui já, tomei Ó, e um caiu Tudo na laje, tudo na laje Tudo na laje, Peewee Preciso de arma, mano Vem aqui, ó, na escadinha que não vai pegar isso Tá tudo na laje, tudo na laje Desarrombado Eu tô só mirando aqui, Peewee Fecha a porta aí, Peewee Essa aqui do quartinho, ó Peraí que tem passo aqui, ó Eles são aqui em cima, esses arrombados Pulou Tem quatro em cima, Diego Tem quatro em cima, Diego Falei que ia pegar esse cara, esse baiano Deu eu ir finalizar, né? Não, não deu Caiu embaixo agora, os caras Olha esses cornos de laboratório atirando em mim, véi Caiu aqui dentro, aqui dentro tem um O, 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 a que era que ia virar roxo Tá aqui dentro em cima Tá aqui dentro em cima Vai, trouxa As balas deles não acabam nunca. Embaixo, Anato. Cuidado. Costa, costa, costa. Cuidado, costa. Tô voltando. Vou tentar marcar ele, se eu ver. Tá, tá. Tá aqui de fora. Ó, ele chegou. Marquei real, Barbie. Tá do lado de fora, Renato. Vem aqui, vem aqui dentro. Vem aqui dentro. Ele viu eu arrombado. Você tava com 11 mil, hein? Ele tá tudo aí. Tá embaixo de você, Tchê, embaixo de você. Na sua frente. Se você descer e ir pra direita, vai dar de frente com ele. É, ele deve estar armado. Eu tô só de pistola. Tainy, tá armado. Tainy, tá armado. Esse cara pegou tudo só, né? Matei aqui no fundo. O fundo. O fundo tem dois. O fundo tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Rombado. Rombado. Cuidado, Tchê. Tá vindo aí. Tá vindo aí. O ataque. O ataque. Ixi, correio. Vai atrás de você, Tchê. Pulsão, pulsão. Pulsão, pulsão. Tô bem armado. Tô bem armado. Vão cair mais pra frente. Porque lá no fundo a laje tá cheia. Tenta ele no loadout, mano. Tenta cair na caixa lá vocês. Eu já encontro vocês lá. Nossa, 200 metros a caixa. Tô chegando aí, Pui. Tô chegando, Pui. Cheguei, Pui. Bora pegar munição. Tô com caixa de munição aqui. Achei umas aqui. Nossa, caiu uma parte de trato aqui pra mim. Tô mirando em mim. Tô mirando em mim, hein? Da onde? Provavelmente de cima. Ó, vou dropar a caixa aqui caso eu morra, tá? Já deixei aberto. Em cima da laje, Diego. Ah, eu já vi. Tão marcando ali, ó. Ó, marquei real time. Mano, é liquida... Ó, vocês nem pegaram a caixa, mano, de munição. Tá aqui, ó. Tô indo aí. Vou aí agora. Liquidação, mano. Compra reviver. Vocês conseguem comprar de graça. É bom ter reviver, mano. Opa, tiro. Das costas, de cima. Ó, usa uns ataques aquelas que eu vou deixar aqui também. Eu nem sei da onde você tá vendo. Nossa, derrubei dois, velho. Equipe eliminada. Dois tirão na cara. Boa, boa, boa. E essa eu tô gravando, hein, pra fazer... É, o problema é que, mano, aqui é muito aberto, né, velho. Outra munição aqui, ó. Tem um bagulho de munição aqui, ó. Torre, Pui. Ó, lá em cima lá, ó. Vai, Pui. Vai, Pui. Eu e o meu e o seu. Um, dois, três, três e... Peraí, Pui. Embaixo, mirando. Derrubado, derrubado. Tão vindo, Pui. Tão vindo, Pui. Tão vindo. Mano, é bom a gente sair daqui, hein. Aqui a gente fica encurralado, hein. Ah, tô meio, tá vindo da escada, Pui, vindo da escada, Pui, vindo da escada, vindo da escada, vindo da escada, por dentro, já tão dentro da casinha, já. Tão aí, Pui, tão aí, Pui. Dois, dois. Não, eu tava com a arma errada, trotão. Ai, caralho. Mano, eu vou correr pra pegar a posição, mano. Vão porra, porra. Ah, morri, ah, lá, 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 tem três, aí, tem três, aí, tem três, aí, Diego. Eu vou cair aqui pra pegar minhas armas, filho da puta, velho. Ah lá, Diego, cê viu na direitinha? Correu pra direita. É, eu tô preocupado com esses caras aqui que vão vir à prisão. Lá onde fechou, velho. Vai, marca. Tem um carinho, mano? Aqui é o marido, não. Aqui é comigo? Aqui é comigo, aqui é comigo. Derrubei um. Tem, 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 tem. Tem, tem embaixo, Diego. Eu tô ateliado. Eu tô embaixo. Eu matei um aqui. O que eu tô foda é que eu tô sem arma boa, mano. Olha lá, Diego. Direito, Diego. É, ele vai vir daqui, ó. Tô aqui embaixo, Diego. Tô aqui embaixo. Mano, o problema vai ser os caras vindo daqui. É bom já descer. Tô aí, vem, desce, desce, desce. Eita, tô bem, tô bem, tô bem. Tô aqui embaixo. É, os caras tá atrás de mim. Aqui, ó. Pronto, né? Vai. Fica aí, ó, em cima aí, ó. Ali! Tô na vida dos desgastados. Preparando uma mina. Usando concussão. Bota o DP,יו. Bora, bota. Gás, o gás, o gás, o gás. Vai, Diego, vai, Diego! Tomei, 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 já era, caraca mano, poxa Diego, na safe tem dois, um em cima e um em baixo, o que aconteceu Diego, caiu? Acho que o Diego caiu mano, acho que o Diego caiu, que ele ficou travado no gás mano, ele tava travado? Tava, caiu, 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 ai, ai, Warzone vitória, só que é dos caras